O transporte marítimo em Florianópolis está mais perto de se tornar realidade. Depois de quase 10 anos de espera, a licença ambiental para o projeto foi emitida pela Fátima. Imagina só passar por isso todos os dias. A solução para esse problema pode estar no mar. Para quem precisa enfrentar filas intermináveis para entrar ou sair da ilha, o transporte marítimo seria um alívio. É que, de acordo com estudos já feitos, a travessia entre as cidades de Florianópolis e São José, por exemplo, que é feita em média em 40 minutos em um dia sem engarrafamento, poderia ser feita em apenas 10 minutos. Isso pode ser uma alternativa de mobilidade urbana em massa, mais dinâmica e mais prazerosa também. A licença liberada pela Fátima atesta a viabilidade ambiental do projeto de transporte marítimo de passageiros na Grande Florianópolis. Segundo o Departamento de Transportes e Terminais, essa era uma das etapas mais complexas do processo. Agora nós temos que buscar, além da LAP, a LAP nós já temos, a LAI, que é a licença de instalação, e depois a LAO, que é a licença de operação. Mas agora o trâmite é mais rápido. Depois de conseguir as últimas licenças, o projeto entraria na fase de testes. O local escolhido para iniciar o transporte fica no Aterro da Bahia Sul, próximo à Passarela Nego Querido, e vai até o Centro Multiuso de São José. Você tem o transporte intermunicipal rodoviário, que é, na verdade, o Terminal Rita Maria. Você tem o Ticem, que é o terminal municipal. E você tem a área central da cidade. E lá na área de São José, nós estamos pensando, perto do Centro de Eventos de São José, em virtude que é um equipamento público, não tem desapropriação.